Para, para, para tudo. Hoje nós vamos fazer diferente. Esse projeto eu vou executá-lo como um reality. Nós vamos fazer carreira a carreira e postar diariamente. Dessa vez você não vai ficar com aquele vídeo enorme de passo a passo. Horas naquele mesmo vídeo, vai para frente, vai para trás, eu volto. Você vai fazer diariamente cada carreira. Tudo que eu fizer de produção no dia, eu vou editar e postar naquele mesmo dia. Me acompanhe. Rei crocheteiras, para quem não me conhece, meu nome é Maria Deodato. Quero convidar os novos participantes para o reality do crochê. O passo a passo será em vídeo-aulas diárias. Carreira a carreira. Big Crochê Brasil 2024. O crochê mais vigiado do Brasil. Pode espiar. Ah, digo, eu vou crochetar. O quanto você quiser. É de graça. Lembra do projeto que eu lancei do vestido amarelo? Então, vamos começar hoje com o barbante número 6 nas cores. Azul royal, amarelo claro e amarelo ouro. Além dessas cores, a gente vai utilizar também mais sete cores, que são o branco, o rosa claro, o rosa médio, o vermelho, o verde bandeira e o preto. Esses últimos quatro, a gente vai utilizar bem pouquinho. Qualquer sobra que você tiver aí, resolve o problema. E além disso, material de praxe, né? Agulha de crochê 3,5, fita métrica, tesoura e marcadores, se você tiver. Se você não tiver, pode utilizar pedaço de barbante que resolve. Não é a essência, não é ideal, né? Mas resolve. Esse é o gráfico do tapete que a gente vai fazer. A proposta é um tapete para quarto, inspirado na Princesa Bela, do filme Bela e a Fera. Bom, o gráfico do tapete, ele vai ter 40 quadrinhos por 58 carreiras. Mas aí, para fazer uma carreira de moldura e mais uma carreira de espaço, né? Para não ficar a moldura muito grudada no finalização, no bico do tapete. Então, vão ser 44 quadrinhos por 62 carreiras, que vai dar 44 vezes 3 mais 8, 140 correntinhas, que vai dar um total de 139 pontos altos na primeira carreira. Antes de começar o tapete, eu queria pedir para quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, dê sugestões, né? Que eu vou ter o imenso prazer em responder. E na medida do possível, atender as sugestões. Vamos começar? Bom, eu marquei a quarta carreira e vai ficar assim, ó, sete pontos baixos, uma argolinha, três quadrinhos com pontos baixos e 34 argolinhas na sequência, né? Nessa carreira aqui. Mais três quadrinhos com pontos baixos, uma argolinha e, no final, sete pontos baixos. Virando, né? Eu gosto de falar primeiro a marcação, depois falar as cores, que é para ficar claro quantas argolinhas, quantos pontos pipoca vão ter na carreira, né? Então, virando o trabalho, vai ficar assim. E a marcação foi feita, né? E aí, as cores vão ser assim, nas sequências, é... Aqui, um, dois, três, amarelo claro, um amarelo ouro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, amarelo claro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, amarelo claro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, branco, um, dois, três, amarelo claro. E três quadrinhos, né? Um ponto pipoca da cor do fundo aqui, nessa argolinha, e um quadrinho e quatro pontos altos. Eu não lembro como que eu falei aqui, mas aqui é quatro pontos altos, um quadrinho e uma argolinha e três quadrinhos. Tá pronta a quarta carreira do gráfico, vamos conferir. Quatro pontos altos, um bloquinho, um pipoca da cor do fundo, três bloquinhos. Três amarelo claro, um amarelo ouro, dois, quatro, seis, oito, sete, branco, um amarelo ouro, dois, quatro, seis, oito, amarelo claro, um branco, três amarelo claro, três bloquinhos, dois, uma pipoca da cor do fundo, um bloquinho e quatro pontos altos. Agora, vou marcar a quinta carreira. Por hoje é só. Obrigada por participar do BB, ah, digo, do BCB 24. Até o próximo episódio.